Ao assumir o cargo de ministro da Fazenda, Fernando Haddad prometeu arrumar as contas públicas e buscar um sistema tributário mais transparente. Mais de 700 convidados, amigos, parlamentares e ministros, inclusive Simone Tebet, do planejamento. O novo ministro da Fazenda disse que vai trabalhar para recuperar as contas públicas e combater a inflação. Preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social. Geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa do trabalhador e preços mais justos. Sobre o controle dos gastos, disse que vai buscar um modelo que seja sustentável a longo prazo. Na lista de metas, também incluiu a simplificação do sistema tributário, uma gestão transparente e crédito facilitado para a população. Vamos voltar a democratizar o acesso ao crédito, como em 2003, quando o Brasil experimentou um período de grande expansão do crédito com responsabilidade. O novo ministro da Fazenda também fez duras críticas à gestão anterior, que acusou de promover o desequilíbrio das contas públicas ao implementar isenções de impostos e acabar com filtros de seleção de beneficiários de programas sociais. Comprometendo completamente a austeridade desses programas e, consequentemente, a austeridade fiscal do país. Ao deixar o evento, Haddad disse que a equipe ainda calcula o impacto de medidas de última hora do governo Bolsonaro. São quatro ou cinco medidas que somam alguns bilhões.